Bom dia, sejam bem-vindos ao webinar Sistema de Controle com o MATLAB para iniciantes. Meu nome é Flávio Paul, sou engenheiro de aplicação da OpenCAD e hoje seria apresentador deste webinar. Domem as boas-vindas à turma do professor Ricardo Teodoro, do Instituto Federal do Paraná. Bem-vindos aos alunos, espero que seja bom proveito para vocês. E as dúvidas, por favor, durante o webinar, vocês podem ir escrevendo na aba de perguntas, que no final do webinar a gente vai responder as perguntas. Ou durante o webinar, porque temos o auxílio do engenheiro Alberto Shimahara e, cuidando dos links de marketing, a Silvia. Bom, espero que todos estejam visualizando minha tela do MATLAB. Nossa apresentação vai se basear diretamente no Live Editor. Aqui, por exemplo, eu tenho o MATLAB, tenho alguns arquivos, tenho minha tela de... Minha tela de... Minha tela de Windows, detalhes, minha workspace, meu history. Nosso webinar vai se basear diretamente no Live Editor do MATLAB. Esse material, a gente vai compartilhar com vocês, tá? Vou criar uma pasta compartilhada e vocês têm acesso a todo esse código. Eu tenho ele em PDF, em .m e em .mlx. Se você tem a versão do MATLAB, superior a 2017-A, você já pode utilizar esse sistema de Live Editor, que inclui texto, links, figuras, conteúdo e código. A gente vai passando passo a passo. Temos aqui a página da OpenCAD. Fique à vontade em visitar. A gente anuncia os próximos webinars para todas as quintas-feiras. E temos o nosso canal do YouTube, onde todos os webinars, que a gente já tem bastante webinar, estão todos ali, tá? Ou seja, esse webinar também estará disponível, provavelmente nos próximos dois dias. E também peço que respondam à pesquisa de satisfação e adicionem os assuntos que desejam como webinar. Isso, para a gente, é muito importante. Este webinar tem como objetivo Sistema de Controle com MATLAB para iniciantes. Temos uma segunda parte da apresentação, que será no dia 25 de abril, com o engenheiro Leandro Muniz. Ele seguirá a parte mais avançada de Sistema de Controle. Ou seja, vai utilizar Simulink, vai fazer umas outras... Vai colocar sistemas mais complexos, tá? Ou seja, se você... A turma do professor Ricardo aprendendo o... O Sistema de Controle, a turma de Engenharia Elétrica, já tem um... Tem um bom conteúdo para iniciar. Ou seja, você vai aprender o quê? Você vai aprender a... Usar as funções do MATLAB, de várias maneiras, de como construir uma função de transferência, um espaço de estados, um ganho de... Ganho de zero polo. Como fazer as visualizações de... De body, de... Os diagramas de body, de Nyquist, de Nichols, Polos de zeros, lugares das raízes. Vamos visualizar rapidamente uma introdução sobre o que é uma planta, um modelo linear, vamos trabalhar com modelos lineares, vamos chegar na equação de espaço de estados, espaço de estados, fazer... Trabalhar com sistemas SISO e MIMO, que eu vou explicar mais para frente. Vamos fazer sintonização de P&D com o MATLAB, utilizando os aplicativos de... que temos disponíveis na biblioteca de funções Control System Toolbox. E também vamos... Vocês vão gostar muito do Control System Design App, onde você consegue ter um sistema, adicionar compensadores, visualizar todos os gráficos interativamente. Bom, introdução, né? Vamos visualizar, utilizar basicamente as funções do MATLAB e do Control System Toolbox para criar funções de transferências, espaço de estados, ganhos de polos e zeros, resposta de frequência, de sistemas lineares e invariantes no tempo. Vamos trabalhar com LIT. Vamos visualizar a resposta integral, ao impulso, ao diagrama de body, Nyquist, Nichols e uns gráficos customizados. Eu digo customizados, porque a gente vai adicionar, por exemplo, outra legenda. Vamos adicionar outra... No eixo da abscissa, em vez de radianos por segundo, hertz. Vamos adicionar múltiplos gráficos, subir plots. E vamos também utilizar os gráficos, os aplicativos nativos do MATLAB e desse produto, do Control System Toolbox, para sintonização de PID. O PID Tuning, que a gente chama. E também comparar os diversos designers de controladores e você decidir qual é o melhor para você. Se você tem algum problema de visualizar a minha tela, do áudio, por favor, nos comunique pelo bate-papo. Bom, vamos trabalhar, como iniciantes, vamos trabalhar com modelos lineares. Sistemas lineares invariantes no tempo, que são de alta importância, engenharia elétrica, eles são simplesmente a definição das operações que não mudam ao longo do tempo. Ou seja, temos funções equivalentes que dependem apenas das variadas de entrada, ou seja, nunca do tempo, porque são invariantes no tempo. Essa linearidade implica que as operações de entrada são lineares. de qualquer sistema decomposto em algumas operações, por exemplo, dos sinais. Somas de sinais, multiplicação, derivação, integração e deslocamento no tempo. A gente vai trabalhar com algumas dessas operações, mas em modelos lineares você tem essas operações. Essa forma de escrever no Live Webinar, no Live Editor, você pode adicionar suas funções. Você pode escrever dessa forma, adicionar passo a passo suas equações, ou você pode também adicionar de forma LaTeX. Adicionar na forma de LaTeX. Ou seja, se você nunca utilizou o Live Editor, recomendo, por você poder adicionar figura, hyperlink, e equação ou LaTeX. o texto e o código, como vocês vão ver mais para frente. E você pode gerar, de tudo isso, arquivos, PDF, HTML e LaTeX. Ou seja, se você vai fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho para a universidade, do mestrado, recomendo utilizar o MATLAB já para fazer o seu trabalho. bom, o que é uma planta? É uma descrição matemática de um sistema dinâmico que você deseja controlar. Por exemplo, aqui vamos ter como exemplo um motor DC. Ou seja, vamos desenvolver as equações diferenciais que descrevem as propriedades eletromecânicas do motor, que é de corrente contínua, nesse caso. E vamos utilizar as funções de Control System Toolbox para criar esses modelos lineares com base nessas equações. A gente vai começar com o modelo de espaço de estados da repressão do motor, o modelo linear do caso, do motor DC. Aí temos as entradas A, B, C, D, que são matrizes de dimensões apropriadas para esse caso. E temos as saídas o Y e o U. Aqui temos um pouco sobre o que é espaço de estados. A gente não vai entrar nesses detalhes porque a gente precisa de um pouco de mais tempo para o webinar. Mas está aqui na descrição. Funções de transferência também. Vamos usar funções de transferência que são representações matemáticas. É facilmente representado usando a transformação de Laplace. que é uma forma de matemática muito utilizada para o estudo de resposta em frequência de um sistema. Vamos ver todas as formas possíveis de montar uma função de transferência no MATLAB. Modelos de ganho zero polo. Também tem uma forma de construir. Você tem os... Por exemplo, eu tenho os zeros, os polos e o ganho. Eu só tenho... Não tenho ganho, mas tenho os zeros de polos. Você pode inserir no MATLAB e ele te dá o sistema. E resposta de frequência. Também vamos fazer um teste de um sistema. Bom. Exemplo de um sistema SISO. Um sistema SISO quer dizer que é single input, single output. Ou seja, uma entrada e uma saída do motor DC. Nesse caso, o que temos de saída? Temos saída, a taxa angular de carga aqui, o ΔT, o ωT. E temos como entrada a tensão aplicada, VAP. O objetivo final é controlar a variação da taxa angular aqui de variação com a tensão aplicada. Ou seja, uma entrada ou uma saída. Esse aqui mostra como seria o... o modelo simples, tá? Do motor DC. A gente vai considerar que o motor é ideal com o campo magnético considerado constante. A resistência do circuito vai ser o R e a indutância da armadura L. Se você já não conhece um motor de corrente contínua, eu recomendo vocês visualizarem nos livros, né? Na documentação que tem disponível. para ver como funciona o motor, tá? Essa a gente vai somente usar como exemplo para chegar na equação espaço de estados. Bom, temos aqui um pouco da derivação matemática, né? Temos o torque no eixo do motor que é proporcional à corrente induzida na tensão aplicada. Ou seja, temos a corrente e temos o torque. Sabemos que o Km vai ser uma constante de armadura relacionada às propriedades físicas do motor. Do campo magnético, do número de voltas do fio ao redor da bobina, do condutor, e assim por diante. Ou seja, são constantes. O QK são constantes. E temos aqui como resultado da força eletromotriz VM, que também tem uma constante, que é a constante de força eletromotriz, também com uma taxa angular. Segundo a lei de Newton, a gente chega na derivada da taxa angular, ou seja, aqui o J de WDT, utilizando esses valores acima, onde Kf também é uma constante de aproximação linear do atrito de resistência. O objetivo é chegar finalmente na parte elétrica das equações do motor, que pode ser descrita como VAP, VMF, tem o monitor e o resistor e as correntes. Bom, e resolvendo a tensão aplicada também, dessa forma. O objetivo final é chegar nas equações diferenciais que descrevem esse comportamento do motor. Um, para a corrente induzida, que vai utilizar a nossa tensão VAPP, que é a entrada, e o segundo é a taxa angular resultante, que é o nosso ômega, que temos as duas equações diferenciais. Com essas equações diferenciais, a gente tem a forma de matriz, temos a primeira entrada, a segunda entrada, você tem que saber um pouco de algebra linear para poder trabalhar com MATLAB, trabalhar com sistemas de controle. Ou representando a fórmula de estados físicos do motor. Bom, antes de começar com o código MATLAB, vamos trabalhar com o SISO, que são single input, single output, que o sistema possui uma única entrada para uma única saída, que é o nosso caso do motor. Temos o caso de MIMO também, que a gente vai visualizar, que tem múltiplas entradas e múltiplas saídas. Ou temos todas as variações, como entrada, múltiplas saídas, múltiplas entradas ou múltiplas e uma única saída. bom, como eu disse no Live Editor, a gente tem o título, você pode colocar subtítulo, título, texto, alternar entre código e texto, adicionar breaks, que é o que você pode ir apenas fazer a, executar uma sessão, que seria aqui, estou executando apenas essa sessão. Se eu clico no, o resultado aparece bem à direita, você pode configurar desse resultado aparecer, desculpa, deixa eu estabilizar aqui, você pode, esse resultado pode ir para baixo, se você desejar, ou no caso aqui eu coloco à direita. se você clica em cada variável ele te dá o resultado, aqui no caso a gente está somente colocando os valores para fazer esse trabalho. O passo seguinte é construir a representação numérica dos espaços de estados, usando para colocar isso na função de espaço de estados. Você vai fazer na matriz A, com A a partir desses dados, temos a matriz A, AB, AC e AD. E aqui a gente tem a função de espaço de estados. Opa, tem que rodar de novo isso aqui. Pronto. Temos aqui a função do meu sistema, se você, bom, não sei usar essa função SS, de onde ela vem, clico com o botão direito, Help on SS, me traz, ó, esse aqui é um help, que é uma aba que abre, são as sintaxes que eu posso usar para utilizar minha função SS, tá? O MATLAB tem uma vantagem muito boa, que a documentação é muito fácil de entender, tá? Intuitiva, a sintaxe também é bastante, vocês têm várias formas de colocar outras flags, né? Bom, e se você não quer ver essa caixinha muito pequena, você pode abrir diretamente a documentação. Ah, ele abriu aqui, deixa eu arrastar. Essa documentação com mais detalhes, tá? E tem exemplos de como você pode utilizar a conversão para outros modelos que a gente vai ver mais para frente, o que significa cada variável, A, B, C, D, tá? Bom, agora criar, ver as formas de fazer nossa planta, né? Temos a forma só com desculpa, de transformada, desculpa, a função de transferência, que é basicamente o numerador e denominador. Temos a forma de ganho zero polo, que coloca os zeros, a gente vai ver isso, a forma que a gente já viu sobre espaços de estados e a forma de resposta de frequência. Por exemplo, aqui temos, queremos criar diretamente nossos cisdc, lembra que o nosso cisdc é isso? Aqui a gente fez o espaço de estados. Como é o espaço de estados, posso fazer diretamente uma função de transferência. Basta colocar o sistema de função de transferência ou minha variável. Aqui a gente já tem a resposta aqui. ou seja, 1,5 sobre S² mais 14S mais 40.02. Bom, mas provavelmente a forma inicial que vocês vão fazer da sua função de transferência é diretamente com numerador e denominador. Tenho meu numerador 1.5, meu denominador, no caso aqui eu coloco o primeiro S², o S², o S², e o sem S. Ou seja, a gente faz o 40 aqui, o 14 e 1 dessa forma matricial. Se você não tem o S², por exemplo, basta excluir o 1 aqui que você executa novamente. tá? Aí ficou o 14S. Vamos soltar com 1. Bom, se você quiser fazer da forma simbólica, bom, eu tenho meu S, quero trabalhar com meu S de forma simbólica. Você tem que usar a forma, a transfer function de S dessa forma que ele ele cria um objeto S e você pode utilizar e escrever dessa forma. Ou seja, meu transfer function vai ser 1 sobre, aí se escreve matematicamente, S², 14S e 40.02. No final, ele tem a mesma cara e o mesmo objeto que o primeiro, que o segundo e o terceiro. Tá? Você pode utilizar qualquer forma, qualquer uma dessas formas. Ele cria um puramente derivativo, né? Sabe que o derivativo vai ter o vai ser o S, né? Ou seja, S vai ser o zero, vai ser zero e o S que vai multiplicar 1 e embaixo vai ser 1. Temos o puramente derivativo. Bom, representação de ganhos e zeros. Posso utilizar a forma do sistema, o sistema do motor que eu já tenho. Se eu passo o mouse aqui, eu já posso ver qual o meu sistema, tá? Tenho aqui a forma de 1.5, S mais 4, S mais 9. E se você queira utilizar a função, só um minutinho, bom, de volta. Temos o a forma de escrever, né? Zeros, primeiro, né? Posso colocar uma matriz vazia, que quer dizer que não tem nada, né? Não vai ter zeros. Polos, são os meus polos, que meus polos, vocês sabem, são o denominador, tá? E meu ganho? O ganho vai multiplicar. Está 1.5 aqui, se eu tivesse o zero, ia estar multiplicando aqui, tá? Tá? Ou se temos essa forma também, de colocar o ganho, ganho zero polos, ou dessa forma. As duas têm a mesma cara, e a gente está trabalhando com tempo contínuo, tá? Se a gente quiser trabalhar no discreto, a gente precisa adicionar a única diferença de fazer no tempo discreto, é que a gente precisa adicionar o tempo da amostra, que nesse caso, se escreve da mesma maneira. A função de transferência, numerador, denominador e 0.1, que seria o meu tempo. Afinal, ele tem essa cara, tá? Com o tempo de amostragem, 0.01 segundos. E ele cria um objeto de tempo discreto. bom, eu quero adicionar atrasos. Talvez de uma forma, você tem que adicionar ativo, você tem seu tempo, né, discreto, você tem que adicionar um, um, uma entrada e saída, um atraso da entrada e saída, né? se escreve a flag IO delay e o valor do tempo, 5 segundos nesse caso. Aí, se você verificar aqui, ele coloca o menos 5 aqui, tá? Multiplicando. E utilizando também outra forma de delay, no tempo contínuo, que é dessa forma, tá? Tem um uso exponencial. Bom, agora, eu tenho, às vezes, no MATLAB, minha função de transferência, às vezes, eu tenho meu ganho zero polos, às vezes, eu tenho meu espaço de estados. Eu quero fazer essas conversões. Sim, dá pra fazer. mas você sabe muito bem que depende de como a forma que você faz, o resultado vai ser mesmo, né? É bastante complexo. Mas, eu posso escrever meu numerador, meu denominador, e crie o meu g, né? Que vai ser minha função de transferência. Aqui. Da minha função de transferência, eu quero extrair os valores de espaço de estados. O A, B, C, D. Use a função ssdata, coloque essa função de transferência, como resultado, te dá o A, o B, o C e o D. Pra isso, você precisa selecionar as saídas, tá? Dessa forma, ou seja, você escreve a saída e a entrada. E você pode construir com esses valores de A, B, C, D, o espaço de estados. Onde você vai visualizar as entradas e as saídas, né? Que multiplicam. Bom, eu quero extrair os polos e os zeros dessa forma desse meu G, né? Que eu tenho aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Então, eu quero meus zeros e meus polos dessa função. Você pode fazer dessa forma. Dessa forma que eu até ou indico não fazer dessa forma, que demora mais. Zeros, ou seja, eu tenho meu zero aqui e meus polos e os polos, tá? São complexos, né? Tem parte real e parte complexa. Mas você pode usar o comando que é zero polos e ganhos usando cpk data e você colocando o V, o V vai fazer com que retorne uma versão vetorizada dos polos e zeros. o Q8 para sistemas CISOs. Você tem dessa forma. Tá? Zero, o mesmo zero, o mesmo polo e agora tem um ganho. Se você já tem dúvida por enquanto, por favor, escreva na aba de perguntas, tá? Que no final do webinar a gente vai responder essas perguntas, tá? Tá? bom, outra forma de criar que eu não tinha mostrado, né? É o o meu zpk, né? Quantos polos zeros e k, ou seja, eu extrai eles aqui. Agora eu vou voltar para o meu sistema usando eles. Aí eu crio o meu sistema k, onde tem o meio, meus polos, o meu ganho, né? Meus polos, meus zeros e meus polos. e também eu posso extrair a função de transferência, tá? Tenho aqui nesse formato, extraio tf data, que também extraio os valores de numerador e denominador e crio a minha função, tá? Podem ver que a gente praticamente tem o mesmo resultado aqui, criar com zpk, extraindo, a gente tem o resultado em função de transferência, tá? Só que aqui o que ocorreu, né? Teve a multiplicação do meio com s mais mais 0.25. Resposta de frequência, que é a análise do comportamento, quanto seu ganho, em certa faixa de frequência, você cria sua frequência, cria a multiplicação, a resposta da sua frequência e você cria seu modelo frd, utilizando a função, onde tem a resposta e a frequência, tá? Aí tem só a frequência, só a resposta. Afinal, isso aqui temos bastantes dados, tá? De 10 a 100. Bom, eu criei tudo até agora single input, single output. Entrada única, uma entrada, uma saída. Vamos criar uma função de transferência com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Não é tão difícil assim, tá? Apenas eu faço o numerador da forma de uma cell array, ou seja, crio primeiro as chaves e dentro das chaves incluo minhas matrizes. Aqui no caso é um, aqui outra matriz e na linha de baixo outra matriz e um outro valor. eu tenho esse tipo de array que é uma matriz, outra matriz, várias matrizes e vou colocar meu tempo, né? E tf do numerador e denominador ele me dá entrada 1 para saída. 1 e 2 1 e 2 a gente pode ver 1 tá aqui a gente utilizou o mesmo denominador, tá? Se a gente colocou só mudou o numerador. Mesmo denominador, o numerador mudou. Esse é o segundo, o terceiro e o quarto. bom, agora vamos para a parte gráfica. Eu vou criar meu sistema, esse season e uso a função step. A função step me dá um gráfico, que é a resposta ao degrau. Esse é o degrau que vai até o 1, ele que me dá essa resposta. Eu quero retirar esse gráfico do live editor. Posso tirar dessa forma. Tá? E porém aqui ela vem como uma figura simples, tá? É mais para visualizar. eu quero poder mostrar o pico, mostrar os valores intermediários nesse gráfico. Você pode executar, nesse caso, o step plot, tá? Que ele vem executar na linha de comando, que ele vem com mais detalhes. Opa! desculpa! Aqui a resposta eu quero esse aqui. O que que eu fiz? Que eu mudei meu olhar? Ah! Tá aqui o meu olhar. Esse gráfico, ou seja, eu tenho alguns pontos que eu posso visualizar, tá? A amplitude, onde eu estou. Mas eu também posso adicionar as características. Por exemplo, eu quero visualizar meu Desculpa, me deu um branco aqui, mas eu pico da resposta. Ou seja, tempo de subida. Eu posso usar o tempo de subida, do rising time, né? O tempo de assentamento, o setting time. Mas aqui eu tenho o pico, esse é o meu pico da saída. Deixa eu ver se eu tenho aqui isso. O rise time aqui, o tempo de subida. Eu passo o mouse aqui, eu tenho o meu tempo de subida. Recomendo se você tem o MATLAB, acesso ao MATLAB, você precisa desses valores, use dessa forma, tá? 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 o tempo de assentamento. Tá aqui. 3.5 segundos, o tempo de subida 0.209. E mais uma opção que a gente tem, steady state. Aqui. Aqui o máximo. bom, vamos, se você precisa desses tempos, você pode utilizar o stepplot ou o stepplot info. Ele te dá essa estrutura, tá? Você escreve aqui na própria linha de comando quanto que é o tempo. A gente precisa ir no gráfico e clicar, mas tem as duas opções. Aqui no caso, eu quero incluir um tempo no meu stepplot. ou seja, eu queria começar do menos 1 até o 5, né? Só para visualizar o gráfico. Temos esse gráfico. Meu gráfico começa no menos 1 porque eu incluí um vetor. Ele me mostra. Eu quero ver mais que 5. Posso ver, por exemplo, aqui até o 6. Ele me mostra do 0 até o 6, tá? e tem o tempo de subida, rise time, o tempo de assentamento, tá? O mínimo e máximo de assentamento e outros valores. Aqui temos uma figura que ajuda na compreensão. pico, tempo de subida, o tempo do pico, né? E o assentamento. Agora vamos ver a resposta ao impulso, né? Que nesse tipo de sistema é importantíssimo porque ela permite calcular a saída do sistema em qualquer sinal de entrada através da convolução com a resposta ao impulso do sistema. É praticamente o Dirac, né? Ele sofre é uma resposta ao sistema na entrada de um Dirac, delta de Dirac. Impulse Plot e o Step Plot de Plot aos dois. Vamos para o diagrama de Bode de forma simples. É o diagrama de Bode que é utilizado para visualizar a resposta em frequência sobre todo o espectro onde você vai ter a magnitude e a fase. e eu coloquei adicionei a grid porque a gente sabe que ele utiliza a forma logaritma. Eu posso fazer isso fora. E também eu posso usar um mouse para visualizar os valores. características respostas respostas de pico estabilidade se tem algumas respostas. O gráfico também é interativo. Ah, mas eu tenho múltiplas entradas e múltiplas saídas para mim. Olha isso aqui. Eu vou criar aqui uma semente para colocar o random state state ou seja, usar números randômicos para criar o h all que eu chamei de um Bode. Deixa eu criar isso aqui. E aí olha, você pode visualizar a entrada 1, a saída, a entrada 1, a saída, 2, 3 e as saídas para 1 e 2. Pode ser aqui no caso a gente tem o primeiro gráfico de magnitude. magnitude e fase. magnitude de fase, magnitude de fase e assim por diante. Bom, eu tenho, eu criei um gráfico customizado. Por exemplo, vocês estão vendo que a minha resposta aqui do o h, o plot plot é radianos por segundo. e ele traz a minha fase e a magnitude obrigatoriamente. Bom, você pode acertar umas opções no meu gráfico porque eu quero, ou seja, a abscissa, a frequência eu quero em hertz e a fase eu não quero ver. Eu só quero ver a magnitude. Aí você tem a resposta aqui, um gráfico de magnitude e frequência em hertz, da mesma forma o diagrama de Nyquist. Dessa forma. Eu coloquei o grid on porque ele coloca o grid aqui porque eles colocam na forma que você pode visualizar, tá? Também temos algumas variáveis, o pico, estabilidade, tá? E todas as estabilidades, no caso, as duas, tá? 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 E também você pode fazer o Nyquist para todos. Para um MIMO, né? Para um sistema de múltiplas entradas e múltiplas saídas. O mesmo para o Nyquist. O Nyquist, que a gente chama. Aqui. Aqui. também você tem a opção de querer em hertz radianos por segundo porque a gente está em dB aqui, né? E o MIMO, como que seria o Nyquist para múltiplas entradas e múltiplas saídas? Ganho de polos e zeros, né? Ou seja, controle, tem um gráfico de polos e zeros que é uma representação gráfica de uma função de transferência racional, onde o objetivo é ter propriedades como estabilidade, sistema casual, anticasual, região de convergência, fase mínima e máxima. Temos a parte que forma, temos o polos e zeros, né? A parte que estável, a parte que é instável de um gráfico onde tem o eixo imaginário e o eixo real. Aqui temos um ponto, um zero, o x, tá? O x aqui é o polo e a bolinha é o zero. Tá? Polo, zero e a posição de cada um. E também você pode fazer múltiplos. Quando você faz múltiplos, veja o que acontece. Todos saem no mesmo gráfico. Então, temos aqui um polo, outro polo, outro polo, outro polo, tá? Tá? E vamos para a lugar das raízes. Ou seja, a gente vai juntar os polos e os zeros dessa forma. Tá? Polos e esses zeros. A gente vai ver uma forma agora em instantes como trabalhar com isso interativamente. E é uma forma de um gráfico mais customizado. Onde eu quero adicionar, por exemplo, o meu título, o meu título, o eixo. Tá? Quer comparar sistemas. Quero fazer o meu step response para vários sistemas. Tenho a minha TF, construí uma, depois eu quero, eu fiz outro, ou seja, o que eu fiz aqui? A concatenação de sistemas, o feedback, do meu G com K, com 1, e depois com outro K. E coloquei uma cor específica para cada um. Aí tem a resposta de grau, né? Para cada um deles. Com diferentes ganhos. Bom, vamos fazer agora a sintonização de P&D. A gente pode adicionar um P&D, que é o processo para encontrar o ganho proporcional, integral e derivativo de um controlador, para atingir a performance desejada. Tem as formas de fazer. Temos uma função que chama P&D Tune, onde você coloca seu sistema e você coloca, bom, eu quero que seja um compensador, né, o proporcional e integral. E depois eu vou, ele já me responde como saída meu controlador. Eu já posso usar ele e plotar. Vou fazer dessa forma. Automaticamente, ele já criou meu compensador, né, para essa função de Kp mais Ki sobre S, onde tem o valor de Pn proporcional e o ganho integral. E já faço minha, meu step-response desse resultado. Que é a concatenação do compensador com a planta, tá? É isso aqui que eu tenho meu feedback. Bom, mas eu quero fazer a forma com interativa, né, temos o PID Tuner, Tuner, o que mudou aqui? O Tune é o T maiúsculo e o R, né, Tuner. Aí o que ele abre? Ele abre um aplicativo. Vamos esperar ele abrir um pouquinho. um pouquinho. Bom, o que temos aqui? Ele já me deu o resultado do step response, o resposta do degrau, do sistema que eu tenho, que é a minha planta. Posso importar outro objeto para utilizar. Posso escolher a forma que eu quero do tipo do meu compensador, meu controlador. Pode ser um, por exemplo, tem um PI, vamos fazer um PID. Aí já vejo que muda a curva, posso colocar um PID fast, que é um tipo que temos no MATLAB. Posso, ah, bom, vamos ver minhas informações de parâmetros. Aqui. Eu tenho meus parâmetros de KP, KI, KD, e a função de transferência. Meu tempo de subida, tempo de assentamento, overshoot, o ganho. E a gente pode, o overshoot que é diminuir, a gente pode usar manualmente esses tipos de... Vocês veem que na hora vai, interativamente, a gente vai mudando. Bom, aumentei meu tempo aqui de assentamento, não. Deixa ele ir mais rápido. Eu quero, ou seja, eu tenho o tempo de resposta, né? Eu posso trabalhar aqui, mais rápido, mais devagar. Ou meu transiente, né? Bom, mais agressivo. Dessa forma, tá? Você pode trabalhar, aumentar aqui, ou aumentar diretamente com o seu mouse aqui. E se eu tenho as respostas aqui. Aí se chama o aplicativo PID Tuner. Tempo do... Domínio do tempo, domínio da frequência, tá? Quer adicionar um plot? Bom, eu tenho como referência o step response, mas eu quero trabalhar com o meu... O... De... Ah, no reference tracking é o que ele tem, o body, no caso, aqui. Mesma coisa. Eu tenho todos os gráficos... A visualização deles. Eles se adaptam. Ou seja, eles se adaptam. A função, né? Você pode escolher. E assim que você tem seu... Seu controlador... Exporta o seu controlador. C é meu controlador. Ok. Já existe lá um lá. Vou usar de novo. E tá meu... Meu cesta aqui. Tá um objeto. De PID. E assim eu posso... Eu vou apagar isso aqui. Quanto que é meu C? O valor que eu acertei lá. KP, KI, KD. E posso fazer o... A concatenação com o meu sistema. Tá aqui. Agora vamos ao... Control System Design App. Da mesma forma, por exemplo, vou criar uma... Um S sobre... S mais um. Quando a gente tem o ponto e vírgula, a gente suprime a saída, tá? Vamos suprimir a saída pra nós esse. Tá? S mais um. E eu comentei aqui o código. Por quê? Isso aqui eu tenho que chamar o Control System Design. E ele com o sistema. Ou seja, com a função de transferência que eu criei. USDA. E aí... Bom, vamos lá. O control system design, você tem já de cara aqui seu diagrama de bode, tem o lugar das raízes e sua resposta, eu quero adicionar mais um gráfico, sim, você tem a opção de adicionar outros plots, tá? Na equipe eu quero o mapa de polos, mas para isso eu tenho que mudar a arquitetura, então não vamos adicionar. Temos aqui arquitetura, posso mudar a arquitetura do meu controlador com o meu sistema, com a minha planta, temos essas opções, controlador, entrada. Se você já tem, por exemplo, o controlador, o C1, o C2, o seu PID, você pode adicionar diretamente aqui, tá? É só, se ele está na área de trabalho, na workspace do MATLAB, você adiciona ele aqui, tá? Vou colocar um simples. Bom, qual a forma que eu trabalho aqui, né? São os métodos de trabalhar, eu tenho o bode, o root locos, o lugar das raízes, e eu posso mudar os polos, por exemplo, aqui, né, minha função. Então, deixa eu, tem que aparecer uma mãozinha aqui. Tá vendo? Consigo trabalhar com isso, aí eu estou vendo, posso trabalhar exatamente no bode, com a magnitude, com a minha fase, que eu quero, e também posso trabalhar com os polos. Eu quero adicionar um integrador, né, para melhorar isso. Adiciono... Integrador. É, polo em zero, integrador. Tá aqui. Ele adicionou meu integrador, e continuo com os polos trabalhando dessa forma. Bom, eu quero as características do tempo de subida aqui. Posso também aquele gráfico de... Tempo de subida, tá? Tenho também a... Posso adicionar um outro compensador, né, um... Um lead compensator. Aí eu escolho o ponto. Aqui. Aí já vejo que muda um pouco minhas... Meus lugares das raízes. Aí eu posso também mudar esse meu compensador. Tá, eu posso... Por exemplo... E ir diretamente no compensador e editá-lo. Edit compensator. O lead, né? Bom, eu posso escrever o polo, né? Eu quero... Menos um... O meu... Desculpa, meu zero menos um... E meu polo menos dez. Ele automaticamente... Ele muda aqui, tá? E ele muda a minha fase e minha frequência. Bom, eu tenho essa forma de fazer. Ou posso também escrever... A fase... Aí ele muda agora. A fase... Por exemplo, 60. Está próximo. E aqui quatro. Aí... Aí muda aqui meu gráfico. E aqui tem meu compensador. Bom, aqui não consigo visualizar o que tem aqui dentro. Tem as opções de... Visualização. Zoom-in. E aí também posso continuar... Fazendo o meu... Mudando meus valores aqui. Tá? Bom, é... Também posso... Tem o resultado final que eu quero. Eu posso fazer... Exportar a segunda parte do... Do webinar, né? Que será em final de abril. Dia 25 de abril. Teremos... É... Trabalhar com Simulink, tá? A gente vai até trabalhar no... Contro-sist and designer. E criar um modelo Simulink. Nesse caso, a gente vai estar só com o MATLAB. Porque é um webinar para iniciantes. E você pode... Bom, eu quero o meu... Quais são os dados que eu quero? Eu quero apenas meu compensador. Export. E ele já foi para a minha... Workspace do MATLAB. Aqui. Bom, é... Dessa forma, a gente encerra o... Encerra o webinar. A gente vai abrir agora um tempo para perguntas. E a gente vai... Eu vou dar uma olhada nas perguntas que tem no... Na aba. E dentro de alguns segundos eu estou de volta, tá? Com as respostas. Por favor, visite a página da OpenCAD. Para vocês visualizarem os próximos webinars. Sim, a gente está com problema na página neste momento. Fui avisado. Por favor, guarde o... Memorize opencad.com.br Que você vai acessar depois para o próximo webinar. É o canal do YouTube, OpenCAD. Você está com dúvida com o MATLAB, como faço machine learning, como faço ADAS, automatic drive systems. Temos diversos assuntos disponíveis no nosso canal do YouTube. E se... Também peço para responder a pesquisa de satisfação no final deste webinar. E coloque os assuntos que você deseja... Deseja que a gente explique no webinar. Tá? Vamos para perguntas. Por favor, utilize a aba de perguntas. Tchau. Tchau. Bom, temos aqui a pergunta, né? O Alessandro perguntou. Qual versão do MATLAB possui o Control System Design App? Desde a versão 2013, se não me engano, a gente já tem esse aplicativo. Sim, os códigos do webinar. Vou pedir para mandar um e-mail para vocês com o código .m, .mlx e .pdf, tá? A pergunta do Tiago, né? A função de diagrama de Nyquist. Sim, utiliza diretamente a função Nyquist. Vamos voltar lá. Aqui, tá? Tiago, só a resposta. O... Tem umas perguntas que o Alberto respondeu diretamente para vocês. O webinar estará disponível, acredito, dentro de algumas horas. Se você se inscreveu, você vai receber um link. Esse link te leva à página do GoToWebinar e você pode assistir, tá? Do YouTube, a gente vai ter disponibilizado em dois dias úteis, mais ou menos. Só mais um minuto. E aí Aqui é uma pergunta assim que até muitos perguntaram. Em alguns momentos eu escrevi minha planta como CIS, outras vezes como H, outras vezes como G. Então, se você vai criar uma planta, você vai colocar... Vai ser uma bomba hidráulica. Bom, você coloca... Você escreve o nome aqui da sua... Da sua planta, tá? Ou seja, é uma dúvida. E com essa planta você cria seus gráficos. Isso não é... Não é mandatório que seja CIS, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto